Gente, estou aqui com o Ministro Elton, com a equipe maravilhosa do Ministério do Desenvolvimento Social. Acabamos de fazer uma reunião muito importante. Eu aprendi muito aqui, tirei muitas dúvidas. E eu quero contar para vocês que a gente tem muitos projetos muito legais vindo aí pela frente, tá? O Brasil Sem Fome está chegando e a gente está muito feliz. O trabalho aqui está acontecendo e a realidade do Brasil está mudando a cada dia. É isso, todos juntos pela união e reconstrução do Brasil.